E aí, meninos! E aí, meninos! Como é que vocês estão? Saudade? Saudades ficam, vocês sabem, né? Como é que tá a família? Como é que tá a vida estudantil? Tá tudo bem? Crush não existe, porque você só estuda, né? Jamais. Crush não, você tem que estudar, rapaz. Hashtag estamos juntos nessa. Ó, vamos lá. A gente fez uma aula aqui que é muito boa de zoologia. Agora, completando a nossa aula de zoologia, pra você saber sobre todos os grupos, bem bonitinho, nós vamos falar do grupo mais básico, mais fofinho que existe. Qual que é esse grupo? As esponjas. Você pode pensar assim, hum, mas esponja é animal? Você vai entender que esponja é animal, sim. Então fica ligado na aula, que daqui a pouco a gente aparece com todo o conteúdo pra você, hein? Então se liga nessa aula, porque você vai esmiuçar agora toda a zoologia de invertebrados, hein? É isso aí, eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. Nós somos o canal Biologia em Foco. Puxa a vinheta. Vamos falar então sobre os poríferos, animais lindos, maravilhosos, que são estáticos. Muitas pessoas confundem os poríferos com pequenos vasinhos de barro que ficam no fundo do mar, né? Por isso que quando eu olho pro desenho do Bob Esponja, é bonitinho? É bonitinho, é uma gracinha o desenho. Mas eu falo assim, para a ciência... Tá tudo errado! Pra começar, como é que o Sirigueixo tem uma filha que é uma baleia? É adotado, que adoção foi essa, meu Deus do céu? Só falar sobre o Plankton. Bom, enfim, vamos pensar então? Agora vamos falar só sobre esponja. Vamos quebrar o mito sobre todas as esponjas que você já viu no desenho. Pode assistir o desenho, mas não está certo não. Fique ligado que não está certo. Então vamos lá. Por que a gente considera uma esponja um animal? Existe uma regra para você considerar uma estrutura um animal. Para que seja um animal, tem que ter uma origem embrionária específica, não é? Tem que ter essa origem embrionária bonitinha. Você tem que ter um espermatozoide, que fecunda um ovócito, que se fundem formando um zigoto, tá? Quando eles formam um zigoto, vai desenvolver em uma estrutura que é chamada de mórula. O que é uma mórula? Uma mórula parece uma amora. Dá uma olhada na mórula aqui. Então ela é cheia de células, né? A partir dessa estrutura cheia de células, é que se desenvolve todo o restante das estruturas e tecidos animais. E agora a gente entra num ponto específico. Esponja não tem tecido verdadeiro. Por que esponja não tem tecido verdadeiro? O tecido verdadeiro só vai ser formado na fase de gástrola. Porque nós temos mórula, blástula e gástrola. Na gástrola é quando a gente tem formação dos três tecidos, que é ectoderma, mesoderma e endoderma. Então a esponja, o desenvolvimento embrionário da esponja, não chega no nível de gástrola. Então a esponja é um animal que não tem tecido verdadeiro. Tudo bem? Se liga! Beleza! Porque esse nome, poríferos, são animais dotados de poros que realizam todas as suas funções metabólicas por filtração. Então dá uma olhada nesse vídeo aí. O rapaz colocou um corante dentro dessa esponja para saber como é que ocorre o fluxo de água das correntes nesse animal. E a gente acha que é devagarzinho, né? É lindo demais e rápido, né? Esse fluxo começa pelas laterais e sai por uma camada central. Então nós temos ali as correntes sendo movimentadas por células chamadas coanostas, que são as principais células dos poríferos, né, Juan? Exato! Então agora vamos falar das estruturas dos poríferos. Já que ele não tem tecido verdadeiro, quais são os grupos de células que ele tem? Basicamente ele tem três camadas. Tem a camada epitelial, que são células mais quadradinhas, que ficam justapostas. Tem uma camada média, onde nós temos a presença dos amebócitos. E tem uma camada interna, onde tem presença dos coanócitos, tudo bem? E entre elas, perfurando de um lado para o outro, que é onde ocorre passagem de água, nós temos a presença dos porócitos. Agora vamos entender qual a característica de cada uma dessas células? Renata, a de dentro, que você falou que fica lá movimentando, né? Quais são as funções específicas dela? Então a forma dessa célula vai facilitar e muito o fluxo de água para que aconteçam várias reações de metabolismo ali daquele animal. Nós temos o flagelo, que vai realizar a movimentação da água. E nós temos uma bainha, que vai enviar tudo o que passa por ela até as camadas mais internas deste animal. Exatamente! Essa bainha vai facilitar ou melhorar o processo de fagocitose. Pensa comigo, eu tenho uma bainha aqui. Se eu tenho um flagelo movimentando aqui no meio, o fluxo da água vai passar mais rápido aqui dentro. Vai permitir com que a célula faça fagocitose com melhor qualidade. Então a fagocitose é muito boa. Agora que essa estrutura, que é o coanócito, fez fagocitose, ele vai passar os nutrientes para o amebócito. Renata, qual a característica de um amebócito? Por que uma célula tem o nome de amebócito? O amebócito tem um formato difuso, uma membrana meio que irregular, com pseudópolis, para captar esses nutrientes, processá-los em energia, além de captar também oxigênio que vem do fluxo dessa água. Exatamente! E o amebócito fica nessa camada intermediária, passando nutriente de célula por célula. Porque como a esponja não tem tecido verdadeiro, claro que ela não vai ter circulação, né? Então como que vai passar nutriente de célula por célula? Amebócito! Nas camadas mais internas, após o amebócito, nós temos a presença de espículas, que vão permitir uma estrutura que sustenta esse animal fixo num ambiente só, porque ele é céssio, tá? Por isso que a esponja não fica assim, ó, caída, né? Ela vai ficar lá, como a Renata falou, parecendo um vazinho, durinha, por conta das espículas que vão ficar entrelaçadas. Existem três tipos de substâncias que formam as espículas que a gente conhece. Primeiro é sílica. A sílica, ela é abundante no ambiente marinho, né? Então a esponja, ela produz essa espícula. O que é espícula? Parece um espinho. E tem vários formatos diferentes. Dá uma olhada aqui nessas que a gente tá mostrando pra vocês. A segunda, ela é de espongina. Espongina, na verdade, é uma cadeia, ou seja, uma estrutura produzida pela própria esponja, que vai fazer com que forme como se fosse uma rede. Só que ela não tem pontinhas. Por isso que as esponjas que eram utilizadas para tomar banho eram feitas de espongina. Sabiam que em alguns locais as esponjas foram extintas, de tanto o pessoal tirar pra tomar banho com essa esponja marinha? E o terceiro tipo são espículas calcárias. E olha que bonitinha essa esponja pequenininha, só que ela é rígida, bem durinha. Dá pra tomar banho com ela, Juan? Não dá pra tomar banho com ela. Dá pra esfoliar, talvez, né? Por quê? Porque ela é feita de calcário. Então ela é extremamente pequena. Então ela vai ser pequenininha comparada às outras. E ela é bem durinha. Porque a espícula dela é feita de calcário. Agora que vocês aprenderam todos os tipos celulares deste animal, lembrando que cada célula realiza a sua função independente. Esse animal não apresenta um tecido em que todas as células trabalham juntas, né? Para um órgão específico. Então não tem tecido, não tem órgão, tem células que vão apresentar ali as suas funções. E nós vamos saber agora como é que esse fluxo de água vai acontecer no animal, né, Juan? Que a gente imagina que vai ser assim, de forma direta. Passou a água e só. É assim que funciona? Não, a esponja pode estar organizada em três formatos diferentes. Por isso que a gente tem esponja de bem pequenininha até esponjas que chegam a dois metros e meio de tamanho, gigantescas. Dá uma olhada nessa foto aqui do cara entrando na esponja. Olha como ela é grande, tá vendo? Então tem três formatos. Renata, quais são esses três formatos? Ascom, sicom e leucon. No ascom você tem todos os coanócitos organizados na camada interna chamada átrio. E esse fluxo de água ocorre das laterais para o centro do animal e sai por uma cavidade chamada ósculo. É isso aí. Agora, o próximo tipo que nós temos, que é o sicom, é um pouquinho diferente. Por quê? Antes de chegar no átrio, existem camadas onde tem uma grande ou grandes acúmulos de coanócitos. Então a água chega, chega primeiro na câmara de coanócitos para depois ir para o átrio. Tá vendo que o caminho é mais longo? É isso aí. E o terceiro tipo, que é o leucon, tem mais câmaras ainda. Então você tem a água, entra, passa por câmaras pequenininhas para depois chegar no átrio. E sair tudo pelo ósculo. Exatamente. Agora, Renata, por que chama ósculo? Por causa de óculos? Não, por causa de boca. Não, eu sei. Ah, tá. Acho que era piada. Perdi a piada. Renata, por que essa única saída da esponja chama ósculo? Ósculo, ósculo, ósculo. Porque significa cavidade, significa boca. Exato. Então, é uma única saída. A água não entra pelo ósculo. A água apenas sai pelo ósculo. Ela entra pelas laterais e sai no meio. Igual o vídeo que a Renata mostrou pra vocês. E agora, fechando os poríferos, a gente tem que aprender como é que eles fazem novos indivíduos, né? Ali se alastrando no ambiente onde eles estão. Lembrando que eles são césseis, então eles têm várias estratégias reprodutivas. E a primeira que nós vamos falar é a reprodução assexuada. Não há encontro de gametas e fragmentos do animal vai originar novos indivíduos exatamente iguais àquele precursor. Exatamente. Então, existe um tipo de reprodução que é chamado de brotamento. O que vai acontecer no brotamento? Da esponja adulta surge do lado um grupo de células que começa a crescer e desenvolver em uma nova esponjinha. Ela pode tanto se separar e fixar no substrato, quanto ela pode ficar fixa, como acontece com as esponjas calcárias. E vai formando uma grande estrutura cheia de várias esponjas. Parece uma árvore, né? Cheia de brotos ali ao redor da matriz. Exatamente. Ainda na reprodução assexuada, pode existir em algumas situações a gemulação, né, Juan? Exato. A gemulação acontece sempre em esponjas de água doce. Então, observe que não existe esponja só de água salgada. Tem esponja de água doce. Qual que é o mais comum da gemulação? Lembra lá daqueles rios que secam no período de seca? Se o rio seca no período de seca... Ainda bem que seca no período de seca, né, galera? Se secasse no período de chuva, tava todo mundo lascado. É, mas tem uns que tão secando no período de chuva, né? Porque a gente tá trabalhando pra isso aí, hein? Toma cuidado. Então, quando esse rio seca, a esponja, ela depende da água, a filtração, não é? Então, se é filtração, essa esponja, tecnicamente, morre quando o rio seca. Pra que ela consiga produzir, então, descendentes, ela vai passar por um processo que é chamado de gemulação. O que é a gemulação? A esponja prepara vários pequenos grupos de célula. Lembra que a Renata falou que os grupos de célula são independentes? Ela forma uma estrutura sólida em volta desses conjuntos de célula. Uma cápsula. Isso, que consegue resistir ao período de seca. Quando chega o novo período chuvoso, essa cápsula se rompe e agora nós temos a formação de uma nova esponja. Dá uma olhada aqui como ela fica seca. Como ela vai ter as gêmulas bonitinhas lá dentro dela esperando o próximo período de chuva. Como ela é inteligente, né? Outra estratégia de reprodução assexuada. Tá vendo? Agora vamos ao que interessa? Como as esponjas fazem filhotes? Shorna Humps. Shorna Humps dos poríferos. Ocorre por reprodução sexuada, galera, que significa encontro de gametas. Agora a Renata falou várias vezes que a esponja é sécio. Ela não sai do lugar. Se ela não sai do lugar, como que ela vai ser reprodução sexuada, Renata? Mandando mensagem no WhatsApp, Telegram. Pega um Uber e chega aí? Será que é assim? Ué? Ô gente, será? Não, não é assim. O que que acontece? As esponjas são hermafroditas. Então a esponja pode tanto ter gameta masculino quanto ter gameta feminino. Tanto faz. Na camada interna da esponja, que é onde ficam os coanócitos, existe tanto produção de espermatozoide quanto produção de óvulo. Só que existe uma grande diferença. Se a esponja, naquele momento, está fazendo papel de esponja masculina, ela vai produzir espermatozoide. O espermatozoide vai sair com o fluxo da água pelo ósculo. E ele vai viajar pela água até encontrar uma esponja que esteja fazendo papel de esponja... Feminina. Feminina. Naquela mesma camada interna, a esponja que está fazendo papel de esponja feminina desenvolve um óvulo. E esse óvulo fica fixo ali, esperando o espermatozoide entrar pela esponja e fazer a fecundação. Adivinha? Um grande little baby vai surgir. Primeiro nós temos ali o zigoto. Depois esse zigoto, ele se transforma em um embrião. E esse embrião, ele terá uma forma larval nadante. Ele vai nadar, 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 continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Continue a nadar, nadar, nadar. Pra achar a solução, nadar. Até encontrar um substrato fixo e crescer numa nova esponja adulta, com variabilidade genética. Olha que lindo! Essa estrutura que se solta da esponja mãe e vai se encontrar, ou vai até o solo, é chamada de anfiblástula. Então a anfiblástula se solta da esponja mãe e ela vai se fixar no solo. Agora como que isso acontece? Presta atenção. Dá uma olhada nesse vídeo em que a esponja está liberando vários espermatozoides no ambiente aquático. Parada! Ela libera por quê? Como o fluxo da água vai e volta e ela não sabe onde esse espermatozoide vai parar, ela tem que liberar muitos espermatozoides. Pra talvez ter a chance de acontecer a fecundação. Então é isso aí galera! Agora vocês estão especialistas em poríferos, poderão nadar aí nas ilhas de Maldivas. Ver as esponjas, né? Ver as esponjas, estudar, levar um caderninho de anotação lá junto com a câmera de mergulho, né? Vai ser lindo, maravilhoso! Conta aí pra gente se você já viu esponja, se onde você mora tem esponja, né? Manda foto pra gente! Manda foto lá pro Biologia em Foco, lá pro Instagram, mostra aí! Olha, fala, essa é uma esponja calcária ou essa é uma esponja de sílica, né? Mostra pra gente que a gente vai gostar! E é isso aí galera! Continuando a aula, a próxima é que me dá, então você não pode perder, continua com o seu caderninho de anotações pra gabaritar as provas e os vestibulares mundo afora, tá bom? É isso aí, quer responder pergunta pra você ficar craque? Entra aqui no nosso parceiro aqui embaixo, no piolê, www.piolê.com.br e responda várias questões, mas não esqueça de usar o código Biologia em Foco! É isso aí galera! Até mais! Tchau! 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 Tchau!